por exemplo, fuso qualificado, associação criminal especulado, com a fundamentação da preventiva atual, com o réu foragido por cerca de 11 anos, e a instrução deficitária, porque não juntou o código do decreto prisional inicial, necessidade de assegurar a aplicação da futura da lei penal. E eu digo que, nesse caso, a prisão preventiva foi mantida pelo tribunal estatual, uma vez que o agente empreendeu fuga por debito, permanecendo foragido por 11 anos, circunstância que justifica a medida para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal. Por outro lado, além de ter conhecimento da ação penal, conforme a informação contida nos autos, sua defesa participou de todos os autos de instrução, apresentou o pedido de revogação da prisão preventiva e memoriais finais. Então, não é possível dizer que não tinha essa não sabedoria existência da ação. O agravante não comprovou que a prisão foi decretada pelo fato alegado de que não teria sido localizado, porque não trouxe o decreto prisional originário, pois não juntou aos autos o decreto inicial da prisão que atestaria sua alegação.